Olá, hoje é o meu aniversário, eu não fiz uma fotinha, então tô no mercado comprando as coisas pra fazer isso Então vamos passar o dia comigo e desejo um feliz aniversário, um monte de coisa boa pra mim aqui nos comentários Pras fotinhas eu peguei cupcake saudável, donuts, bolões e velinhas, eu acho que vai dar certo Tô vendo se eu encontro mais alguma coisa interessante, mas a padaria desse mercado aqui não tem tanta coisa assim, sabe, colorida Tô olhando algumas sessões pra ver se eu vejo alguma coisa que fique bonita na fotografia Tomara que dê certo, assim cheguei em casa eu vou me arrumar pra fazer as coisas E aí também umas coxinhas e outro bolo ali, cheguei em casa eu mostro pra vocês o que eu tô levando Eu tô com as referências aqui pra ver se eu consigo na minha cabeça fazer umas fotos legais com essas coisas aqui Com esse donut, com um balão colorido, vou ver se eu tenho roupa que dê certo Eu quase não tenho roupa em casa ainda, porque eu tô sem closet e aí tá tudo bagunçado Fiquei em casa e vou mostrar pra vocês exatamente o que eu comprei No caso, as coisas de fazer as fotinhas do Niver Comprei esse cupcake aqui, o único que tinha era esse, literalmente o único que tinha era esse E não é decorado, mas eu acho até bom pra sair do tradicional E é de banana, dá até pra ir também pra escola depois Esse aqui, recheado, que eu quero botar a velinha pra tirar foto Aí o donut, ó, balão, eu quero tirar a foto, tipo enchendo um balão, acho que vai ficar legal Aí lá de vela só tinha essa palito e essa outra aqui, que eu acho que essa eu vou botar aqui Eu não sei bem ainda, ou vou tirar a foto segurando, não sei Então agora eu vou ver as roupas que eu vou usar, acho que eu vou usar laranja e amarela Pra fazer as fotos de hoje, só duas cores mesmo Aí eu vou ver se tá amassado e vou engomar Eu preciso ver se as cores das minhas câmeras Normalmente eu tenho de câmera e eu não sei onde é que tá lenta Não gravei pra vocês, mas na minha última compra, na Shein Eu comprei dois vestidos, exatamente essa cor Vou fazer um vídeo específico dessa compra Mas eu vou usar eles pras fotos, eu acho Então, é isso Aí eu vou dar uma maninha pro meu ferro de vapor Porque tá muito endilhado pra fazer as fotos É Black & Death esse ferro, se vocês quiserem eu vou deixar o link Na verdade, acho que já vou deixar o link aí na descrição do vídeo Sempre olhem as descrições, que às vezes eu coloco informações importantes e curiosidades que vocês têm Aí já fica salvo Roupinhas pras fotos, ok Não tá perfeita, mas tá melhor que antes Assim que eu acordo, eu tomo banho, então já tô banhada Eu só vou dar um jeito no cabelo e fazer uma make Aí a gente começa as fotos Ai, tomara que dê certo Já estou aqui, já já aparece pra vocês arrumadinha Vou gravar isso pra minha outra rede no TikTok Eu vou deixar o link aqui pra vocês entrarem e me seguirem lá também Prontinha, fiz algo básico Refiz o cabelo e botei um lacinho Acho que vocês vão conseguir ver assim, ó Então agora vamos fazer as fotos Olha como ficou Acho que é lindo Eu vou traçar com uma blusa mesmo Ou melhor, com um vestido mesmo Riquinha básica pra quem faz foto na câmera e depois quer passar pro celular Meu celular é um iPhone, sei lá qual Acho que é 13, não sei Aí eu comprei esse negócio aqui Tem um montão de tempo E é ótimo Aí você coloca o cartão da câmera aqui E passa as fotos ou o vídeo que você quiser pro celular pra editar Ou fazer o que você quiser Top demais Gente, eu guardei um dos convites do nosso casamento Olha Na época isso aqui era o auge, viu minha amiga? Tão fofo E olha como os bonequinhos parecem comigo com meu marido Na época que eu casei, eu tinha o cabelo bem loiro, né? Claro, assim Amo Vamos pra realidade Tenho que organizar A casa fica agoniada Uma casa bagunçada Não preciso separar as roupas que tem que lavar Eu tenho muita coisa pra fazer Usa pra descansar Mas eu já limpei a casa Almoção Só que foi coisa simples Ganhei o presente do meu marido Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que ele me deu Tava precisando muito Mas eu não imaginava que eu ia ganhar hoje E tô reassistindo o Bristol Eu acho que eu sei Aquele que eu ia levar Dos pais voando Dia novo Eu tô fazendo o almoço Capelete Com pomodoro Queijo Mussarela de búfala E aquele que tem umas partes verdes A gente pegou uma consola no molho Aí tô esperando dar uns minutinhos aqui Pra você rever a gente Outro dia Hoje é dia 28 E ontem na correria do dia Eu acabei nem envolvendo mais Lavei meu cabelo Eu tomei um banho Lavei meu cabelo Deixei ele secar natural Que amanhã eu quero fazer escova E tomou um trem de fome Procurei aqui se tinha O queijinho Ralado Aquele lá E parece que acabou Tô arrasada Muito ruim comer macarrão Sem muito queijo Principalmente esse que eu tô falando Que é o Coisado, né? Pra ficar perfeito Falta só aquele queijinho Ralado Mas é o que temos Parece que Eu não tô falando Queira do supermercado Não tá Durando nada Hum, tá bom Muito bom E prático, né? Fazer Eu comprei o molho pronto Só que esse molho Ele é Tipo caseiro, sabe? Aí é tipo Muito natural Os ingredientes E o capelo Tá congelado Tá bom Eu gosto Eu gosto Ela sempre dá um gostinho especial, né? Servidas E como sei Vocês ficam curiosas Esse aqui foi o meu presente Meu marido me deu Eu já tirei da caixa Eu tava precisando muito Do notebook O meu antigo Ele não tem mais bateria Só que tipo assim Funciona Conectado E ele tá muito lento Então pra quem não sabe Agora eu sou acadêmica Eu precisava muito de um Pra fazer minhas coisas E futuramente levar pra clínica também, né? Aí tá aqui Falta só Meu marido instalar O pacote office Vou tirar pra mostrar pra vocês Eu amei Eu não esperava ganhar esse presente Foi tipo assim Uma surpresa enorme É tanto que eu nem gravei Porque eu tava limpando a casa Quando ele me entregou Todo embrulhado Bonito E na mesma hora Eu rasguei Ai, eu fiquei super empolgada Nem sei se vocês vão conseguir ver direito Porque a noite A câmera frontal Não é muito boa não Mas tá aqui, ó O meu Samsung Book E eu estou simplesmente Apaixonada Doida pra começar a escrever nele Colocar nos relatórios Minhas coisas E parece que ele ficou ligado Deixa eu desligar aqui E é isso Amadas O Brasil então Foi top, né? O marido arrasou muito Eu fiquei tão feliz Eu também ganhei muitas outras coisinhas Ganhei picolés Ganhei uns produtos de Boticário Ficaram topíssimos Aqui em casa Que eu tô apaixonada Vou mostrar pra vocês Aqui é o difusor mais potente Que eu já tive na minha vida E aqui é um aromatizador Que você cheira enganar em casa Pra cheirar Eu ganhei também vários picolés Da marca Pardal Que eles vêm deixar aqui em casa Vendi todas as linhas Sabores Nossa, eu amo muito É porque eu já comi um hoje Aí não posso não Comer mais Por conta que eu quero dar uma emagrecida Se bem que o que eu jantei Né? Não é tão magro Mas, enfim Tchau Beijo Fiquem com Deus Deixa o like E se inscreve no canal Tchau